para tirar uma determinada nota, e o professor não dá. Tanto é verdade que ele viu que foi bárbaro cruel, certa feita, mais tarde. Ele fez uma prova bem mais tranquila, no qual quem estudou mesmo, gabaritava a prova, como foi o meu caso, gabaritei e passei. Terei 10. Tem professor que gosta, parece que, de complicar ainda mais. E principalmente se o sujeito tem alguma história de vida problemática. Como parecia ser o caso desse professor, que foi abandonado em um dado momento pelo pai, ou teve algum problema com o pai, depois a gente descobriu que ele era homossexual, não contou para o pai dele que ele era homossexual. Inclusive fiz até um caso nesse sentido, e aí deu um saco certo. E para as amiguinhas dele, que já sabiam dessa história, aplaudiam ele e tal, ele deu só 10 para elas, e muitas dessas que não souber nem responder claramente, ou certamente as perguntas, as indagações. Não é, vamos voltando aí. Professor, né? Se você ficar preso a professor, você nunca evolui. Porque tem um professor e o professor. Tem um professor que sabe que todos são competentes e não quer ferrar ninguém, quer ajudar todos a chegar à nota máxima. E tem aquele professor que não está nem aí, quer ajudar a sua patotinha e o restante que se ferre, que se dane. Eu percebi isso desde a época de ensino médio, acho que até antes, e em faculdade. E é professor que tem o maior prazer de ver o aluno lá, que talvez era o bagunceiro, que talvez era um que não se dava muito bem nas notas em outras disciplinas, e era 10. Que o maior prazer, por quê? Querendo ou não, é uma injeção de ânimo para dizer para aquele lá que ele é capaz. Não é só o filhinho de papai ou aquele que estudou em triagem, ele também é capaz se ele se esforçar um pouquinho. Esse é o verdadeiro, na minha opinião, professor. Essa é a verdadeira professora, na minha opinião. Não é aquele que faz acepção de pessoas, ou aquela que faz acepção de pessoas, ou qualquer um outro. Eu tive um professor de inglês, que deve estar nos Estados Unidos, o Luciano, e na aula dele todo mundo tirava 10. Por que todo mundo tirava 10? Todo mundo chegava lá. Porque ele era um ótimo professor. que tinha uma boa didática. Queria que todo chegasse à nota máxima. Todo chegando à nota máxima, isso dá um feedback para o próprio professor, de que ele realmente é um bom mestre. Ele está sabendo lecionar conforme manda o figurino. Mas tem gente, tem professores que não pensam dessa forma. Que quando o aluno quer uma nota ruim, quem na realidade está errado é ele. Que não lecionou bem, ou que não fez o aluno compreender bem ele. Ou que o aluno estava distraído e não captou, ou absorveu a própria matéria ou disciplina. Isso, inclusive, é debatido nas próprias reuniões dos professores. Com o passar do tempo, isso foi melhorando. E eu creio que, hoje em dia, a grande maioria dos professores tem em si mente que, quando o aluno vai mal nas provas, o professor tem uma parcela de culpa. Claro que se o aluno não estudar, não vai passar. Mas o professor pode ter, quando ele não instiga ou não ajuda, de alguma forma, o aluno. Porque o professor não tem que ser inimigo do aluno. Ele tem que ser o pedagogo, que é aquele que está ali de um lado, juntinho, para ajudar a ele a evoluir, não a regredir, não a sofrer. Por isso que existem uns problemas dentro da sala de aula. Existe bullying, existem muitas coisas. Porque o professor, o docente que não é professor, ele não pensa dessa forma. Ele não capta a mensagem dos filósofos do passado, dos pedagogos do passado, daqueles que ensinavam do passado. E tem o maior prazer em ver os seus discípulos, os seus alunos, os seus discentes, bem escolarizados, bem ensinados, podendo até lecionar para o trem. Ok, meus caros? Pense um pouco sobre aí, né? Se você está passando, às vezes, com uma situação dessa com um filho ou com você mesmo na escola, provavelmente não vai atacar o professor, claro, né? Mas poderia dizer isso. Porque o professor também tem culpa nesse sentido. Eu sei que tem muitos que são matões, são mercenários, não estão nem aí. para a evolução intelectual. Evoluindo esse ser humano na sociedade, não estão preocupados em formar bons seres humanos, ou boas pessoas, bons adultos. E sim, simplesmente, lecionar por lecionar.